Vamos ajudar o Pak, passou aqui, ó, caraca, não tô vendo nada, usei reto, peraí, ah, tá difícil enxergar, toma, acertei, mesmo difícil enxergar a gente acerta, ó, ah, quase pegou, aqui ó, 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 toma, toma, duas cabeçadas, beleza, salta aqui, vamos recuperar aqui um pouco, peraí, aí, pronto, recuperando aqui, vai, 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 ela não me viu, ó, tá lá ocupada lutando contra o Serato. Nossa, eliminou o Serato e ainda caiu, vamos pra batalha aqui, ó, 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 cabeçada, eliminado, aqui tem outro, toma, ah, não, vai ser eliminado e foi devorado pelo Acrocantossauro, que parece um Alossauro, né, mas tudo bem. Eita, quanto humano aqui, ó, quanto humano, não, socorro, não, ah, pelo menos a gente conseguiu ajudar os nossos amigos, isso aí, vai ser devorado agora. Essas brincadeiras aqui estão meio agressivas, né, tô aqui agora com um Dilinho, ele tá aqui junto comigo, ó, correu pra lá agora, aqui, ó, vai ser pega, vai ser pega, aí, eu errei, velho, tomou, e voou longe. Tudo bem, a gente errou, mas, pelo menos a galera de dinossauro que tem aqui conseguiu acertá-lo. E acabou, galera, beleza, do nada, assim, mas tudo bem. Estamos aqui na praia agora, o bom é que tem estes corais aqui, já que eu sou rosa, né, então meio que me camufla. Vamos lá, vou ir bem por aqui, ó, eu sei que eles estão juntinhos, então a gente vai ter que armar uma estratégia. Nossa, velho, armar uma estratégia aqui pra poder pegar eles. Ó, tem um ali, ó, pegar meio que na camufla, peguei, tipo assim, ah, só que eu fui eliminado. É, foi como eu falei, né, tem uma galera ali, daí não dá pra chegar, infelizmente, de Raptor. Vamos usar aqui o nosso Dálmata, aí eu vou ficar jogando veneno ali, de repente, eu acho que vai separar eles. Vamos lá, isso, chegar mais perto. Aí, ó, toma, aqui, toma, opa, acertei. Vamos cegar, vamos cegar, aqui, 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 toma, peraí, 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 tá recuperando aqui um pouquinho. Calma, cara, ficou muita pouca vida. Ali, ó, toma, 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 nossa, mas o outro salvou ela. É difícil, galera, é difícil, estão muito juntinhos. Eu acho que, na real, vou ter que usar um Carnotauro aqui pra poder acertar eles. Olha só, tá aqui, ó, ó, toma, nossa, velho, nossa, tô mordido, eliminada, ok. Opa, vou correr pra cá, vamos driblar, caraca, tô sendo acertado aqui, toma, peguei. Eu tô com pouca vida, corre, 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 aí desviei, nossa, quase que ele me pegou. Cadê esses humanos? Pra onde eles foram? Caraca, os humanos desapareceram. Tô ouvindo o tiro pra cá. Aqui, ó, nossa, tá todo mundo aqui, acertei, caraca, ah, eliminei dois, velho. E eu já tô todo, aqui, ó, mais uma vez. Vambora, vambora, passei, ó, mordida, ó, mordida. Ah, já tô no meio da treta, consegui escapar. Eita, nossa, consegui escapar ainda. Por que não morre? Muito bom, ou, tem um humano aqui. Ali, ele, ó, ah, foi eliminado. Ah, mas a gente tentou. Agora o nosso ceratossauro sinistro aqui vai resolver a situação. Passar aqui embaixo do espino. Acho que é aqui, ó. Ó, um humano ali. Toma. Nossa, pera, 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 peraí. Aí, ó, já era. Ah, quase. Nossa, acertei. Beleza, acertei. Vou correr. Vou fugir, vou fugir. Foge, foge. Olha aqui, tem um humano aqui. Cara, que tem humano em tudo agora. Se espalharam mesmo, hein. Foda! Beleza, desviei aqui. Agora, por trás. Toma, acertei. Eliminado. Aqui tem outro. Aí, peguei. Ah, acertei? Não, não pegou. Aqui, ó, aqui, ó. Toma. Ah, agora foi eliminado. Pena que eu não dei nem assistência. Vamos ver, vamos procurar. Aqui, ó. Ali, já tô enxergando. Toma, de frente. Eliminada. Acabaram de derrubar um espinossauro aqui. E toma, acertei. Beleza, pegou dois. É só a gente fugir agora. Ah, tô cansado. Ah, já é. Vamos eliminar esse aqui, pelo menos. Ah, não deu. Ah, tentei dar rabada, mas a gente tava cansado demais. Chegamos novamente pra algazarra. Toma. Mordi, mordi. Dê assistência. Caraca, eu vou longe. Vou pegar. Aí, eliminado. Toma. Ah, quase peguei. Aqui, ó. Toma. Acertei. Mais uma vez. Ah, vai ser eliminado e foi. Ah, toma essa. Aqui tem mais uma. Aí, eliminada também. Fazendo a limpa agora. Fazendo a limpa agora. Tá, beleza. Me eliminou, mas a gente conseguiu eliminar vários. Sério, é muito difícil, na moral. Quando eles ficam juntos assim, os humanos, eles têm muito poder de fogo. Aí, acaba dificultando a vida da gente. Ó, toma. Veneno. Acertei. Foi certeiro, véi. Ó, toma mais um. Opa, peraí. Aí, ó. Mais um veneninho. Mais um veneninho. Ah, pelo menos a gente acertou veneninho em todos ali, quase. Ó, o problema de pegar os grandões agora que eles ficam à mercê aqui dos humanos. Que eles não vão sair. Então, é bom pra gente pegar esses aqui, ó. Pra dar cabeçada. Vambora. É só entrar lá dentro. Vamos ver. Aqui, ó. Toma. Acertei. Aí, foi pego. E já... Toma a cabeçada. Toma mordida. Mordida e cabeçada aqui. Aí, acabou, galera. Mas eu acho que a gente perdeu, infelizmente. Vamos dar um GG aqui, ó. Vamos brincar agora com esses dinossauros. Agora é a nossa vez. Eu vou dar a volta pra cá, ó. Tentar ficar próximo à água. Assim, não tem como flanquear a gente. Olha, eu tô vendo vários. Toma. Atirei, mas não pegou em ninguém, velho. Horrível. Ó, atirei mais um. Que isso, velho? Nossa. Nossa, que que... Olha que macabro isso aqui. Caraca, esqueleto. Ali, ó. Acabei de ver um passando. Opa, passou um piteiro aqui. Beleza, acertei. Opa, olha só quem tá aqui. Atira. Vamos atirar. Vamos atirar. Toma, toma, toma. Ah, fui devorado. Tá difícil, galera. Tá difícil. 25 a 3, né? A gente tá horrível. Estou camuflado aqui na lama, estilo Warnod versus o Predador. Estou bem camufladão aqui. Observando o inimigo. O oponente. O oponente. Por enquanto nada. Vamos lá. Na cautela. Aqui, ó. Bem no silêncio. A galera tá lá, então. Ó, passou um ali, ó. Então os Predadores estão lá também. Tá, não tem nada aqui. Vambora. Ó, bem devagarzinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá se juntar. Aqui, pronto. Caraca, galera. Sacar só a estratégia. Vindo na camufla. Aqui, 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 aqui. Ah, vai ser eliminado. Eliminado. Viu, galera? Respeita que estratégia. O bicho, o bicho. É, não deu certo. Apareceu todo mundo. Eu acho que a gente podia fazer uma pasta e foi esquentava aqui a comida pros dinossauros e eles não atacavam a gente. Eu acho que dava pra fazer isso aí, né? Pra gente ficar por aqui, ó. E dá pra virar, galera. Tá 59 a 17, mas dá pra virar. Faltando 4 minutos. Não. Não, 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 não. Aí, ó. Foguinho. Toma foguinho. Beleza? Eliminado. Ó, tão vindo aqui, ó. Toma. Ó o fogo, ó o fogo. Beleza? Passou mais aqui. Nossa! Fui devorado. Caraca, esse acro me elimina direto, véi. Que isso? Minha nossa, velho. O cara brota atrás da gente. Legítimo fantasma mesmo. E opa. Fui cegado aqui. Nem vi. Ó o cara. Olha ele aqui de novo. Ah, não. Não era ele, não. Mas ele passou ali do lado. Olha lá ele, ó. Olha lá o meliante. Opa, tem um aqui. Peraí. Toma. Aí. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vamos embora. Não, veja, veja, veja. Aí, ele tá fugindo. Ele tá... Eliminei! A vingança! A vingança foi feita. Eliminei ele. Toma essa. Olha lá, ó. Tô enxergando já. Beleza. Vamos dar mais alguns tirinhos aqui. Ó, tá chegando. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa, passou. Nossa, passou os dois. Toma fogo. Ah, meu Deus. Nem o míssel salvou. Faltam 15 segundos. 14, 13, 12. Ó, opa, 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 opa. Não me elimine. Não me elimine. Aí, eliminei. Beleza? Ó, o bichinho passou. Passou correndo. Ah, vamos caçar o cara. Ah, já vai acabar, galera. Ah, infelizmente acabou. Mas, boa gente. Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu likezão. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Foi divertido, galera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto